Hoje é dia da família, né? A gente anunciou aqui na abertura do programa também dia da justiça e nada mais justo do que falarmos então sobre a adoção. Afinal de contas, família é toda a construção de um lar constituído por amor e por pessoas que se amam. Aliás, não somente por pessoas, né? Porque os pets compõem a maioria das famílias nos lares hoje em dia, né? Mas enfim, família não é só aquilo por laço sanguíneo. Sobre esse assunto eu conversei mais cedo com a assistente social Denise das Graças Dutra, ela que trabalha à frente do Projeto Padrinho e também dos processos de adoção no fórum aqui de Três Lagoas. Vamos acompanhar? Vamos lá. Sobre preconceito e adoção. Infelizmente ainda existe muito preconceito, muita resistência quando se fala em adoção. As pessoas idealizam um filho ideal, um filho perfeito. E essa perfeição não vem nem através da filiação biológica. É comum familiares de pretendentes de adoção questionarem, você não tem medo, vai adotar uma criança que já vai vir cheia de vício, que vai vir com um gênio da família biológica. Enfim, são N questionamentos acerca de preconceito. Sobre o perfil, as pessoas infelizmente ainda tem um preconceito em adotar uma criança um pouco maior. Hoje no Brasil o perfil mais procurado é menina branca recém-nascida. E o preconceito não está só na sociedade e sim nos próprios adotantes. Em busca desse filho ideal, ele já vem com um perfil traçado do que seria o filho que eles vão receber. Só que na prática não é assim que acontece. Hoje no Brasil existem inúmeras crianças aguardando serem adotadas. Porém, a maioria seria adoção tardia. Que no Brasil, crianças a partir de 3 anos já são consideradas dentro do padrão do perfil de adoção tardia. O que é algo bem complicado. Criança de 3 anos é um bebê ainda. Infelizmente, é o que acontece. O processo de habilitação para adoção não é nada burocrático, não é demorado. A gente costuma dizer que o tempo, o que condiciona esse tempo da adoção é o perfil que a pessoa, o casal, pretende adotar. Como eu já citei, menina branca recém-nascida é o perfil mais procurado no Brasil. Então, a pessoa que vier se habilitar para a adoção em busca desse perfil, consecutivamente ela vai aguardar um pouco mais. Porque existem várias pessoas dentro desse perfil, aguardando o seu filho. Porém, se ela optar por uma criança um pouco maior, a adoção vai acontecer de forma mais rápida. Então, muitas das vezes as pessoas se habilitam e ficam ali aguardando cerca de 1 ano, 2 anos. E quando vem outro casal que se habilitou recentemente já adotando um filho, questiona. Meu Deus, mas como assim? Adotaram primeiro que eu. Mas você não viu o perfil que eles adotaram. Uma criança de 7, 8 anos que aceitaram um grupo de irmãos. Então, assim, não é nada burocrático. Eu falo que somos nós que burocratizamos o sistema, né? Qualquer dúvida acerca de adoção, vocês podem procurar o Núcleo Psicossocial aqui no fórum. Nós estamos prontos a atender, a responder todos os questionamentos, a passar todas as informações necessárias. Vocês podem estar nos procurando aqui na Rua do Leite, Pé de Starbucks, número 1009, centro, aqui no fórum, do lado do quartel. Ou ligando no 3-39-29-1975 ou 39-29-1960. Você vai falar com algum assistente social ou psicólogo, certo? Outra pergunta aqui, que me deixaram aqui, é sobre o número de crianças disponíveis para a adoção entre as lagoas. Temos cerca de 4 ou 5 crianças. É um número flutuante, porque elas são destituídas, já vão para a adoção, então não tem como eu precisar. Tem dia que vai ter mês que vai ter 4 ou 5 crianças, tem mês que vai ter 1 criança, certinho. Pegando o gancho, é importante também falar para vocês sobre o Adote, que é um aplicativo que os casais que já estão habilitados, já estão inseridos dentro do Sistema Nacional de Adoção, que é o SNA, eles podem se cadastrar nesse aplicativo. É um aplicativo de busca ativa. Os casais podem conhecer os perfis de crianças maiores, crianças e adolescentes um pouco maiores, com o perfil menos desejado, digamos assim, no Sistema Nacional de Adoção. O casal vai conhecer as crianças, se tiver algum interesse, eles vão entrar em contato através do aplicativo, para talvez iniciar um estágio de aproximação para uma futura adoção. Então, assim, vale a pena conferir, né, digita aí no Google Adote, a.dot, não tem erro, vai aparecer a plataforma. Vocês podem estar baixando também no Play Store, o aplicativo. Lembrando, os casais habilitados à adoção, é uma plataforma já para quem já se habilitou. Mas é importante, está crescendo cada dia mais o número de adoções através do Adote, Então, se você tiver interesse e já estiver habilitado, faça esse esforcinho de se cadastrar e conhecer a plataforma, tá bom? Espero ter contribuído. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente.